Estrela só no cavali, cavali, cavali O que é que tá? Vamos lá Meus livros? Entendi Claro que viu Pai, pai Filha, você não devia estar na aula de educação física? Você não sabe o que é que tá rolando, mó babado por lá Como assim, babado? Briga, pai, briga, tô falando de briga Quem é que tá brigando no meu colégio? O Pedro, né, claro, aquele garoto em Crenca Pura Vamos lá agora mesmo Mas por que que eles tão brigando? O que você acha, pai? Pra aquele garoto ali não tem motivo não, ele briga por qualquer coisa E eu que pensei que esse era um colégio modelo Ah, eu também Inclusive não entendo por que você deixou ele estudar aqui, garoto Pobretão e delinquente, não entendo Minha filha, é complicado Complicado por quê, pai? Por que que é complicado? Quem pediu foi um político importante Além do mais, o pai dele, do Pedro Foi uma pessoa muito influente Se foi, não é mais O que que importa agora? Não é que ele não é mais influente Ele não tá mais entre nós Se matou Cruzes? Vamos Vamos jogar vôlei, vamos divertir Vicente Quem tá brigando aqui? Quem falou em briga, Jonas? Eu acho que eu entendi errado Podem continuar o jogo De onde será que ele tirou esse papo de briga, hein? Eu não faço a menor ideia Agora, você conhece bem meu pai, né? Conheço você também Melhor do que seu pai Fica atenta Perdeu alguma coisa? Achei que a gente era amigo Não achou não, porque você nem perdeu Grosso Eu não gosto de gente fofoqueira Nem eu de garoto grosso Então tudo bem A gente não precisa se topar João, preciso da sua ajuda O que você quiser, precisa Odeio esse pedro Cara mentido Cheio de graça É isso aí Vamos lá acabar com essa marra dele Agora Aqui, ó Tem certeza que é o dela? Quem mais teria um netbook rosa? Olha essa Oi, Elis Eu vi o Pedro sair do teu quarto Agora? É, tem uns 5 minutos E você tava onde? Ah, eu vim pedir o teu netbook emprestado Então tá quebrado? Aham, deu pau Clara, eu não gosto de emprestar meu netbook, desculpa Sério? Porque eu vi o Pedro com ele O Pedro? Teu netbook não é rosa? É Ah, então eu acho que ele pegou emprestado Pilar, eu sei que você adora inventar uma mentira, tá? Tá bom Se você acha O que que foi? Eu vim buscar meu netbook Ah, mas ele veio parar aqui voando? Ué, não foi você que pegou? Claro que não Ah, o que é isso aqui? Vocês tão pensando que tão aonde? Agora, agora todo dia tem uma novidade? Quem explica?